Quando o dia amanheceu, a casa que foi cenário para a chacina estava fechada. Cápsulas de pistola 9mm estavam em frente ao portão, no corredor ao lado da piscina e até no meio da rua. Esses óculos estavam próximo ao muro. Já o carro prata seria de uma das vítimas da chacina, que deixou quatro mortos e um ferido. Os vizinhos contaram para a nossa equipe que foram disparados entre 30 e 40 tiros. Os bandidos teriam chegado na casa gritando que eram policiais. Eu estava me organizando para deitar, na verdade, quando eu ouvi os disparos. Como é que foi? Eu ouvi uma sequência de disparos e daí eu vim para próximo do meu portão, onde ele é todo fechado, não tenho visão para a rua. E na sequência mais disparos. O começo foi arrombando o portão e já começou a sequência de tiros. Um atrás do outro, um pouco de grito, logo em seguida. Eu escutei um rapaz gritou socorro duas vezes, um barulho de um carro passando em cima de alguma coisa. Aí parou, descarregou o revólver todinho e o carro ligou de novo, saiu derrapando e foi embora. Chovia na hora do crime, que aconteceu por volta das 11h30 da noite. Acontecia uma festa aqui nesta casa, que fica no residencial Três Marias, região sudoeste de Goiânia. De acordo com informações já levantadas pela polícia, um dos frequentadores saiu aqui da casa para comprar bebidas. Ele voltou e deixou o portão um pouco aberto. Foi aí que os bandidos entraram aqui no imóvel. A informação de que pelo menos dois criminosos teriam entrado aqui na casa. Eles teriam chegado aqui e pediu para que todos os homens se deitassem no chão. Três rapazes foram executados aqui dentro da casa. Foram mortos nesta área, em frente à piscina, o Anderson Inácio Araújo da Silva, de 30 anos, Jean Carlos Ribeiro Braga, de 26, e Gustavo Henrique Vascurado Mesquita de Carvalho, de 25 anos. Todas as vítimas foram executadas com tiros na cabeça. O dono da casa, ele conseguiu correr dos criminosos e foi alcançado a cerca de 100 metros daqui. Ele foi executado a tiros no meio da rua. O Antônio Carlos, dono da casa, ele foi alcançado pelos bandidos exatamente aqui nesse local. Dá para a gente ver marcas de sangue e inclusive sinais, olha aqui, no asfalto, onde os tiros acertaram. Tem uma marca aqui, tem uma outra marca aqui nesse local. E aqui também, olha aí, são sinais de sangue e de marcas de tiros aqui no asfalto. O Antônio Carlos caiu nesse local. Os bandidos vieram com o carro e passaram sobre ele. Ele foi arrastado, inclusive, André, dá para a gente ver aqui, marcas de pneus. Ele foi arrastado até onde está aquela marca de sangue que já foi lavada. Ele foi arrastado pelo veículo dos criminosos que logo em seguida fugiram aqui do local. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o corpo de Antônio Carlos de Jesus Silva no meio da rua. As imagens mostram ainda as viaturas da polícia no local. Já as imagens que teriam registrado a ação dos autores da chacina foram recolhidas pela polícia. A chacina, no residencial Três Marias, está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Goiânia. Em nota, a Polícia Civil diz que só vai falar sobre o caso quando concluir as investigações. Vizinhos contaram para a nossa equipe que na área onde aconteceu a execução de três vítimas tem câmeras de segurança. No IML, Instituto Médico Legal de Goiânia, parentes das vítimas não quiseram gravar a entrevista. Mas amigos de Jean e Gustavo negaram que eles tivessem antecedentes criminais. Conhecido como Ferrugem, Alisson Telles Cândido, de 29 anos, sobreviveu à chacina. Ferido, ele foi levado para o Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo, mas já teria recebido alta. Alisson e as mulheres que estavam na casa serão ouvidas pela Polícia Civil e podem ajudar na identificação dos autores da chacina. Seis mulheres estariam na festa na hora da chacina. Uma delas filmou os corpos do chão assim que os criminosos deixaram o local. Cadê a menina? Não sei. Cadê o donado? De acordo com os vizinhos, eram constantes as festas no local, sempre com a presença de mulheres. Direto. Durante a semana, às vezes eles começavam na quinta, era quinta, sexta, sábado e domingo. Muita gente. Muita gente. Bebida, som de carro, porque não era som de casa, era de carro, automotivo. Viatura direta estava aqui na rua. Até quando a gente sondou, o pessoal falou que era o pessoal que mexia com droga, traficante. E aí todo mundo, por isso que a gente não identificava, não ia atrás. Medo do que poderia estar atrás lá, né? Que a gente não conhece. Como é que fica o clima de moradores do bairro diante de uma chacina dessa? É, eu sim. Com medo não, mas acho que pelo que a gente vinha passando aqui, acontecendo, eu acho que no momento traz até um pouco de calma. E por ter, às vezes, tirado esse pessoal, às vezes, de circulação aqui com a gente. E aí